MÚSICA 18 minutos para às 11 da manhã, está na hora. Vai para o ar agora mais uma edição do Liberdade de Expressão, com o André Gomes e o Francisco Gomes. Aliás, o André Ferreira e o Francisco Gomes, assim aqui é, rapazes. Bom dia, bom trabalho. Bom dia, Maria e João. Bom dia, Maria e João. Bom dia, André. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Terra Nova. Mais uma vez, agradecer a Maria e o João por nos abrir o microfone para nós termos aqui fazer amizades. É sempre importante todas as semanas estarmos aqui prontos para fazer amizades. E vamos começar com o nosso habitual, uma vez por mês, não ponto prévio, mas ponto, antes dos pontos prévios. O Grupo de Jovens Loucos por Deus irá realizar hoje, dia 17, na Capela Velha da Costa Nova, que está ao lado da Igreja da Costa Nova, uma oração de TZ, uma oração ao estilo de TZ, para ser mais correto. A oração irá se iniciar às 21h30, na Capela Antiga da Costa Nova. Por que quem quiser aparecer para dividir este momento de refeição, de oração, mas, acima de tudo, refeição, está convidado a aparecer 21h30, é a hora de início. Faço, antes de mais, mais uma vez, bom dia a Maria e João, a todos os ouvintes e a ti, Francisco. Faço exatamente minhas as palavras do Francisco. Aproveito este momento para quem quiser participar e refletir um bocadinho relativamente sobre as coisas da sua vida. Aproveito este espaço, este momento para o fazer. Da última vez que aconteceu esta oração, estou a dizer, eu fui pessoalmente à oração e gostei exatamente deste tipo de oração. Portanto, aproveitem que este estiver perto, quem puder, dê lá um saltinho e vão ver que não se vão arrepender. Agora sim, vamos começar nos nossos pontos prévios e vamos começar com a polémica que houve em volta do ator Kevin Spacey. O ator norte-americano, então, foi nesta quinta-feira presente a juiz, após ter sido formalmente acusado de vários crimes sexuais contra homens. Eu penso que no total tinham sido quatro ou cinco, acho que cinco, se não estou em erro. E no final desta sessão, Spacey vai aguardar o julgamento em liberdade e vai voltar, então, a tribunal a 14 de julho para realmente se saber, provavelmente, a decisão final relativamente a estes casos. Durante a corte de audiência, Spacey apenas falou para confirmar a sua identidade e a residência em Londres. Já o advogado solenhou que o ator nega viamente toda e qualquer criminalidade sobre o caso, como é óbvio que ele iria negar. Mas, relativamente a este caso, vamos saber, provavelmente, todos os contornos finais relativamente a estes casos no dia 14 de julho. Portanto, por isso é que também trouxemos este mesmo ponto prévio, porque isto ainda vai dar muito pano para mangas. E só esperar que, no final, infelizmente, apesar de deste tipo de casos não ter as provas mostradas, assim, diretamente no corpo das pessoas, porque já foi há muito tempo atrás, esperar que, então, todos os visados, todas as vítimas, tenham o desfecho dos casos que aconteceram e que possam, então, prosseguir a sua vida sem qualquer tipo de medo relativamente a estes casos. Sim, faço minhas as palavras de André, só por verificar eram quatro casos. Aqui, rapidamente dizer que, se o senhor está bem ou não, em liberdade, não cabe a mim dizer. Não temos acesso às provas que foram alugadas a tribunal. É um caso que temos que esperar pela justiça. Neste momento temos que esperar pela justiça e não convém sairmos outra vez com o Flores, iniciar os papo ao fazer julgamentos sociais, pelo menos enquanto não sair o processo do julgamento, porque há pouco tempo, naquele caso, também saímos todos e aconteceu o que aconteceu. No caso, em breve, contra o Johnny Depp, obrigado. Só me lembrava do personagem. Mas que, efetivamente, aconteceu isso. Não estou a dizer que é isso neste caso, também não estou a dizer que não é. É a tal questão de, neste momento, temos que esperar pelo tribunal. E de esperar uma decisão de instituições destas, ou pelo menos que haja mais provas em nível público, não é estar do lado do culpado nem contra os inocentes. É, por isso, simplesmente, ter uma posição de que, se calhar, não convém irmos todos para a rua sem termos acesso às provas, às provas futais, porque vai dar a esceneira. Se este tipo de atitude é habitual em Inglaterra, em todos os casos, não sei. A verdade é que, neste momento, temos que pensar e temos que perceber que há uma justiça que está a ser feita, a justiça está a ser feita, vamos esperar até o final, e no final caso teremos, logicamente, para condenar, ou seja, que parte estiver errada, e se assim for necessidade errada, isto também não vamos condenar, só por condenar. É usar a máxima, toda a gente vai ser inocente, até para ver o contrário. Exatamente, essa máxima existe para alguma coisa, e ainda bem que ela existe, então isto aqui não ia ser nada bonito. Aqui, outro ponto prévio que nós trazemos, não é um ponto prévio a pouco agradável, pelo menos para aqueles que são feitos de futebol feminino, como é o caso ainda por cima do Benfica, o Benfica anunciou esta semana que passou, ou na terça-feira, terça-quarta-feira, a rescisão, a não renovação de contrato com a médio Beatriz Camerão, o Benfica no curto comunicado que fez, reiterou que o facto de as duas partes até tinham vontade de chegar a um acordo, no entanto a jogadora decidiu nesta fase da sua vida, ela tem 21 anos, se dedicar à sua licenciatura superiora, em desporto, no Instituto Superior de Ciências Educativas, e assim não prosseguir e não renovar o contrato com o Benfica. Uma jogadora que foi importante, esteve nas duas conquistas do campeonato da competição nacional, da segunda divisão, da Taça de Portugal, das duas Taças da Liga, uma jogadora muito importante e muito influente em equipa, uma jogadora com uma grande qualidade e que toma esta decisão. A trazer isto aqui, rapidamente, para dizer uma coisa, isto prova que ainda há muito caminho para andar num desporto feminino em Portugal, ontem tivemos um exemplo maravilhoso como estamos aí por um bom caminho, no pavilhão número 2 da Luz, o jogo 3 da final do campeonato feminino que o Benfica venceu, mas tivemos um ambiente maravilhoso, um pavilhão cheio para um jogo, para um jogo final, um jogo de futebol feminino é maravilhoso, é importante pensarmos nisto, é uma atitude muito corajosa da atleta, porque mete em pauta a sua carreira, não sei por onde é que ela vai seguir, não sei também se ela vai meter a pausa da carreira ou vai para outro clube de menor competência, de menor concorrência. A verdade é que se espera que ela despache a licenciatura e volte para os campos de futebol, porque é uma grande, grande jogadora e quando se perde jogadoras assim, perde-se também um bocadinho a nível social, porque era dia que ainda não a chegámos. É importante haver esta maturidade, perceber que é preciso esta licenciatura para depois da carreira, porque infelizmente depois dos 35 anos não vão ter como muitos jogadores muito piores em nível de qualidade que têm a vida feita, mas a verdade é que há que pensar nisto e esperemos que ela volte rapidamente aos palmares. De preferência também a vestir o vermelho e branco do Benfica, porque além de lhe ficar muito bem, ela por tudo o que tem indicado é Benficaista de coração, por isso tudo melhor na carreira desta extraordinária atleta e no seu futuro. Sim, concordo com tudo o que o Francisco disse e pronto, pego naquilo também que o Francisco disse, de dizer que é preciso um bocadinho mais de apoio relativamente ao futebol feminino e permitir que as jogadoras também consigam ter vida fora do mundo do futebol e consigam ter também esse tipo de rendimento que seja também capaz de elas terem uma vida fora do futebol, quer seja estudar, quer seja ter família, casa, carro, o que quer que seja e portanto aqui uma decisão bastante corajosa, como o Francisco disse, mas exatamente também esperar que ela então regresse, apesar de eu infelizmente não acompanhar muito futebol feminino, não acompanhar nada já basicamente, mas esperar que ela regresse para alegrar os adeptos e que já venha então com a licenciatura feita, infelizmente não com o apoio que deveria ter sido, mas que venha então depois já mais formada para também proteger o seu futuro. Muito rapidamente para outro ponto prévio, o filme Lightyear, que conta a história de origem de The Buzz, Lightyear, a carinhada personagem do universo Toy Story, foi banido em 14 países do Médio Oriente e da Ásia por cometer uma cena de beijo entre duas pessoas do mesmo sexo, a Disney já veio dizer a público que se recusa a cortar essa cena do filme e então países como a Arábia Saudita, Egito, Indonésia e a Malásia estão entre esses países que se recusam a exibir o filme nos seus cinemas nacionais. Provavelmente também se prevê que a China se vai juntar a este leque relativamente a casos recentes que se passaram relativamente a outros filmes. Em maio a Disney também já tinha recusado cortar uma cena de 12 segundos do filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, pelo que outros países também, um deles, a Arábia Saudita incluída, decidiram não exibir. E aqui mais uma vez estamos em pleno 2022, já para aí quinta vez este ano que falamos neste tipo de tema, em que existem países completamente retrógrados que continuam a insistir em querer cortar este tipo de situações sociais que elas existem e que nós temos de desabraçar e temos de desapoiar e é exatamente no cinema que isso vai acontecer porque é onde chega a toda a gente. E a representatividade importa e acho que principalmente em formos de animação para começar a ensinar as crianças desde cedo o que é a sociedade no geral, acho que é o melhor exemplo e aqui a Disney, bem, no ano de 2022 a Disney até tem andado a acertar relativamente neste tipo de decisões, mas aqui a Disney vem mais uma vez a não permitir que estes países completamente retrógrados e que impedem este tipo de avanço social se mostrem. Portanto, vamos agora todos ao cinema. Aqui em Portugal não há sido de restrições, portanto vamos ao cinema ver então este novo filme de animação porque acho que toda a gente vai gostar e também acabamos por espais de ser um bocadinho da vida que está por aí deste tipo de temas que infelizmente trazemos que são tão tristes. Sim, eu concordo contigo contigo em praticamente tudo o que tu disseste. Ainda por cima estamos em junho, estamos em junho, é o mês de... é o mês de... é o mês do orgulho, é o mês que o objetivo é exatamente lutar e mostrar estas coisas. E quando nós falámos aqui por 500 vezes, por diversos outros casos, de que o significado de as empresas, hoje é que é importante as empresas fazerem comunicados e colocarem-se do lado situações destas, é de uma extrema importância, assim como falámos dos clubes de futebol, etc. É importante fazermos isto, mas é muitíssimo mais importante, muitíssimo mais importante quando são colocadas em questão. Quando são colocadas em questão casos como este, quando são colocadas no momento de decisão de proteger ou não proteger a comunidade LGBTQIA+, muitas empresas tomam a atitude correta e não estou a dizer que a Disney é só florzinhas e princesas e só faz tudo bem, porque não faz, até porque eu e o André já há mais de uma vez dissemos e falámos aqui contra o CEO da Disney, porque coitado rapaz, é incrível como é que pode tomar tantas decisões erradas. Mas a verdade é que isto é uma decisão correta, é uma decisão de que, não, não querem isto, nós não nos roubemos e vocês não têm um filme. Estão sempre nos conto isto. E estas pequenas mensagens, esta mensagem que é uma mensagem palpável, é uma mensagem que parece que ninguém quer saber, mas se houvesse uma piada menos própria no filme, toda a gente estava contra o filme. E é nesta altura que se tem que provar o quê? Quando o filme, quando a empresa chega e perde dinheiro, porque a empresa está a perder dinheiro, e diz, não, nós estamos doados, nós não fazemos, é nesta altura que se convém apoiar a empresa e dizer, é isso. Não é só quando a empresa faz mal e nos vai dizer, é isso. Lembro-me da confusão que deu quando a Disney não tomou posição oficial em relação ao caso da Flórida, que é aquela lei absolutamente inacreditável na Flórida, que foi aprovada recentemente na Flórida, e no mesmo mês, uma empresa concluente portou a parte do filme, que geralmente é o GTQ há mais, e ninguém disse nada. Não, isso aí não temos que perceber que é a política da empresa. O facto da empresa, o facto de fazer outra empresa ter tomado uma atitude efetivamente homofóbica, não. Isso aí está tudo bem. O facto de uma empresa ter não feito um comunicado, é o fim do mundo. E temos que pensar rapidamente nisso, pensar que é uma coisa muito importante, que é uma coisa que a Ministra da Saúde também tem que fazer, mas isso aí é outra casa. E, claro, isso é uma coisa, um dos países que proibiu este filme é o Catar. No final do ano vamos lá fazer uma competição importante. Não perguntei isto, nada disto ao Sr. Presidente da República, senão vai dizer uma barbaridade qualquer. Ele provavelmente vai dizer que o Mundial tem que sair 2 em 10 anos. Ou o Europeu, ou qualquer competição, que vai ter que sair 2 em 10 anos, como o negócio é 2 em 10 anos. E não se joga todos os dias, porque não há que lidar. Mas a verdade é que é isto. Isto não pode acontecer. Uma nota rápida também, duas notas rápidas finais também, que é, hoje faz 100 anos da travessia do Atlântico Sul, o Gácuo tinha em Sacadora Cabral, Portugal, a fazer história. E também uma coisa à Sra. Ministra da Saúde, que é a culpa do SNS estar assim. É de muita gente, mas também é sua, porque o presidente muito manda. Quem manda, tem culpa. E você, tem culpa. E os créditos que fez por causa da pandemia já, ui, já dava. O Jorge gastou todos uma semana depois. É extraordinário, é extraordinário. A ministra é boa. Afinal, já não é. Conseguiu perder a credibilidade numa semana, numa luta, quase um ano e meio. É difícil. É difícil. É muito difícil. Mas conseguiu. Parabéns. E nós provavelmente, para a semana, cá estaríamos para falar deste tema dos hospitais. E, pronto, ficamos assim. Fazemos amizade com a ministra para a semana. E até para a semana. Até para a semana. Tchau. 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 Tchau.